Deputado Gustavo Mitri, deputado Raul Belém e deputado Coronel Henrique, que registrem suas presenças biométricas no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Então, esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão a deliberar sobre os desdobramentos das reuniões do Assembleia Fiscaliza, em que esta comissão participou, e, em audiência pública, debater com a VLI Multimodal SA a possibilidade de investimentos na região do Triângulo Mineiro como compensação por danos materiais, sociais e ambientais supostamente provocados pela empresa. É bom corrigir aqui essa nominata. Na verdade, especialmente por requerimento do nobre deputado Raul Belém, é a situação do terminal de cargas em Araguari, que nós trataremos. E é claro que aproveitaremos para tratar de outros assuntos importantes, como o escoamento de grãos do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro, lembrando uma demanda de Monte Carmelo. Nós temos um terminal em patrocínio e, a 30 quilômetros, temos das maiores cooperativas de café do mundo, que exportam, inclusive, café para Starbucks, e que os trilhos foram retirados. Então, são 30 quilômetros da Cochupé, está certo, líder? Da Cochupé, que hoje não tem a sua ligação, e é também uma linha da VLI, salvo outra informação dos representantes. Essa presidência avoca para si a relatoria das recomendações apresentadas pelos membros dessa comissão, contendo os desdobramentos da primeira reunião conjunta das comissões de Assuntos Municipais e Regionalização, Transporte, Comunicação e Obras Públicas e Proferrovias Mineiras, realizada em 11 de junho de 2019, em que o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade prestou informações sobre sua gestão referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Passa-se a terceira fase do outro dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa, requerimentos da deputada Marília Campos, a quem passo os requerimentos já registrados nesta comissão, para que ela apresente aos membros dessa comissão os seus requerimentos. Tem a palavra a vossa excelência. Obrigada, deputado João Leite. Requerimento número 2951, barra 2019. Excelentíssimo senhor presidente, a deputada que ele subscreve é que a de vossa excelência nos termos do artigo 103, 3A do Regimento Interno, combinando com o artigo 9º da deliberação da mesa, número 2705, de 2019, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providências, para que sejam retomadas com urgência as obras do Programa de Aceleração do Crescimento PAC na região de Ribeirão, na região do Ribeirão Ferrugem, no município de Contagem, bem como sejam iniciadas as intervenções para a implementação das bacias de contenção B5, B6 e B7 no mesmo município. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta das Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, Assembleia Fiscaliza, realizada em 11 de 6 de 2019, que teve por finalidade a prestação de informação sobre a gestão da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Requerimento 2950, 2019, a deputada que a gente subscreve, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, pedido de providências para que seja estruturada a Superintendência Ferroviária do Estado, órgãos com competência para planejar e executar projetos ferroviários estaduais com prioridade para a viabilização das ações necessárias para a ampliação do metrô da região metropolitana de Belo Horizonte. Por oportuno, informamos que este requerimento à decorrência da primeira reunião conjunta das Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização de Transporte, Comunicação e Obras Públicas do Assembleia Fiscaliza, realizada em 11 de junho de 2019, que teve por finalidade a prestação de informação sobre a gestão da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019. É assinado o deputado Amarília Campos, que eu aproveito para convidá-los, os senhores deputados, para assinar o requerimento junto comigo. O outro requerimento, 2949, a deputada que se subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providência, para que seja garantida a destinação integral dos recursos advindos da aplicação de multas às concessionárias, ferrovia centro-atlântica e MRS logística, ao desenvolvimento do transporte ferroviário do Estado, em especial nas regiões afetadas pelas ações e omissões dessas empresas. Também convido, por oportuno informamos, que este requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta das Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da Assembleia Fiscaliza, realizada em 11 de junho de 2019, que tem por finalidade a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, relativamente ao primeiro comércio de 2019. Deputada Marília Campos, que também aproveito para convidar os deputados para assinar o requerimento junto comigo. São esses os requerimentos. Tem mais aqui, deputado? Esse aqui eu já li. Esse aqui eu já li. Eu queria fazer outro pedido de requerimento oralmente, presidente. Pois não, tem a palavra a vossa excelência. Nós tivemos audiência com a ANTT, audiência promovida pela ANTT. Só um pouquinho, deputada Marília, registrar a presença dos alunos e alunas da Escola Estadual Dr. Antônio Batista do Nascimento. Primeiro, segundo e terceiro ano. Muito bem-vindas, muito bem-vindos ao plenário da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. Muito obrigado. Aproveitem aí na Assembleia, acompanhados. Sejam bem-vindos e bem-vindas, viu, gente? Mas eu estava apresentando o requerimento oral, deputado João Leite, senhores deputados, senhores convidados. Acho que seria muito importante aprovarmos aqui um requerimento, convidando as empresas de Minas Gerais. Eu tinha conhecimento de duas, mas o deputado João Leite me informou de três, que fazem a produção de locomotivas, não só para Minas, mas para o Brasil, e também fazem exportação de locomotiva. E tudo isso motivada porque nós entendemos que reativar ferrovias em Minas Gerais, além de promovermos o desenvolvimento, garantindo mais infraestrutura para o nosso Estado, certamente vai impactar positivamente essas empresas que serão responsáveis pela geração de empregos diretos e indiretos, e também com o aumento da sua produção, nós teremos maior arrecadação para o nosso sofrido Estado, que hoje tem uma despesa muito maior do que a sua arrecadação. Então, esse é o requerimento para a gente fazer uma audiência com convidados, com a participação dessas empresas e também com a presença do secretário de desenvolvimento econômico do nosso Estado. Obrigada. Muito bem, muito obrigado. É bom lembrar que, para além das locomotivas, temos também as empresas fazem vagões em Minas Gerais. E é bom lembrar todos os componentes de um comboio, de uma composição, e também os materiais importantes para a construção da ferrovia. Então, vamos incluir todos eles, lembrando os dormentes, lembrando os trilhos também, e vamos colocar, então, em votação os requerimentos propostos pela deputada Marília Campos e que solicitou a assinatura dos outros deputados. Passa, então, esses requerimentos a terem, para além da autoria da deputada Marília Campos, também do deputado Coronel Henrique, também do vice-presidente dessa comissão, deputado Gustavo Mitre, e também do deputado Raul Belém, em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Se a senhora deputada Marília Campos estiver de acordo, e os deputados Coronel Henrique, Gustavo Mitre e Raul Belém, solicito que permaneçam como se encontram, eu, deputado João Leite, estou de acordo, estão aprovados, então, os requerimentos. Nós queremos fazer menção também, a deputada Marília Campos recebeu a manifestação do prefeito de Ouro Preto, Júlio Ernesto de Gramont Machado de Araújo. Solicita, sua excelência, o prefeito, em ofício, a deputada Marília Campos, manifestar, por intermédio da Comissão Extraordinária Proferrovia Mineira, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o apoio, a ação que a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais move contra a Vale SA, para que essa empresa assuma a requalificação e o funcionamento da linha férrea Belo Horizonte Ouro Preto Mariana. Consideramos que tal medida é oportuna e de fundamental importância para o desenvolvimento de nosso município, especialmente pelo impulso que dará o turismo em nossa região, pois essa é uma excelente alternativa para a diversificação de nossa economia e para reverter os impactos negativos já sentidos pela rede hoteleira, em razão de notícias fartamente veiculadas sobre a estabilidade das barragens na nossa região, notadamente Vargem Grande e Maravilhas. A requalificação e a consequente operação da Via Férrea oferecerá um acesso alternativo e seguro à cidade, mesmo em caso de rompimento de qualquer das barragens ou de ausência de laudo de estabilidade das estruturas existentes no Vale do Rio das Velhas, todas de propriedade da empresa Vale S.A. Ao ensejo, confiamos que essa iniciativa da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais obtenha êxito em benefício da população e da economia de nossa região e colocamos-nos à disposição para o que for necessário. Na oportunidade, apresentamos nossos protésios e estima e apreço atenciosamente Júlio Ernesto de Gramont Machado de Araújo, prefeito de Ouro Preto. Solicito ao Márcio, da nossa assessoria, que distribua à deputada Marília e aos deputados cópia do relatório da participação dessa comissão no Assembleia Fiscaliza. Essa presidência informa que os presentes requerimentos aprovados comporão o relatório da Assembleia Fiscaliza, que, por sua vez, será encaminhada à mesa da Assembleia para as devidas providências. Indago aos parlamentares se tem mais alguma consideração a fazer. A presidência, nos termos da deliberação da mesa número 2.705, de 2019, considera aprovado o relatório. Passa-se a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater com a VLI multimodal a possibilidade de investimento na região do Triângulo Mineiro, notadamente Araguari, como compensação da situação das ruas, do acesso ao terminal de cargas dentro da cidade de Araguari, provocados pela empresa. A presidência registra e agradece as presenças conosco do subsecretário de Transportes e Mobilidade, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, representando Marco Aurélio de Barcelos Silva, que é o secretário, o doutor Diogo Oscar Borges Prosdócemi. Doutor Diogo, além de todos esses títulos aqui, ele hoje é o que faz a concessão e a regulação do transporte ferroviário no Estado de Minas Gerais, fruto da reforma administrativa feita por essa casa e encaminhada pela deputada Marília e os deputados dessa comissão, que deu, então, ao doutor Diogo hoje essa competência de conceder linhas e regular o transporte ferroviário no Estado de Minas Gerais. É bom lembrar também que, por emenda dessa comissão, foi criada, no âmbito da subsecretaria do doutor Diogo Prosdócemi, a superintendência ferroviária no Estado de Minas Gerais. Doutor Tenuta, doutor Sérgio, há uma luz no fim do túnel e é a luz de uma locomotiva que vem, novamente nos trilhos, se Deus quiser. Conosco também, e agradecendo muito a atenção com essa comissão, do doutor Marcelo Almeida Pinheiro Chagas, diretor de Infraestrutura Ferroviária do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, representando Danilo de Saviana Rezende, o superintendente da Superintendência Regional do DENIT no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, doutor Marcelo Chagas, pela sua presença e sempre atenção com a Assembleia Legislativa e com essa comissão. Flávio Henrique Rodrigues Pereira, gerente de Relações Institucionais da VLI Logística, está aqui conosco, e José Geraldo Azevedo Lima, gerente geral de Relações Institucionais da VLI. André Luiz Tenuta Azevedo, diretor da ONG TREM, Sérgio Mota de Melo, diretor da Associação de Preservação das Tradições e do Patrimônio Cultural de Santa Bárbara, Eriênio Janderson de Souza, o doutor Souza, diretor de monitoramento do Sistema Intermunicipal da CETOP. Muito bem, doutor Souza está conosco também, junto com o doutor Prosdóceme aqui. E nos alegra também a presença de Sua Excelência, o vereador Luiz Leonel Filho, vereador da Câmara Municipal de Itapajipe, no Estado de Minas Gerais, logo ali depois de Uberlândia, Uberlândia Frutal. Muito bem-vindo, viu, vereador? Obrigado pela sua presença aqui. E estamos aguardando as suas demandas, viu? Fale as suas demandas aí durante a reunião, representando a nossa querida Itapajipe de Zé Maia. Não é isso mesmo? Itapajipe de Zé Maia. Muito bem, estão já todos identificados. Neste momento, a presidência passa a palavra ao deputado Raul Belém, autor do requerimento que deu origem a essa reunião, para as suas considerações iniciais. Tenha a palavra, V. Exª. Muito obrigado, presidente João Leite, que eu cumprimento e não canso de parabenizá-lo por esse trabalho que o senhor vem realizando com os demais membros dessa comissão, extremamente importante para o Estado de Minas Gerais. Nós sabemos que estamos num momento decisivo para Minas Gerais em relação aos investimentos em ferrovias. E nós temos sido muito cobrados por isso ao longo da história, pela população, pelas circunstâncias que geraram essas concessões. Na época, uma época que pouco ainda se conhecia em relação ao potencial das ferrovias brasileiras, o governo federal queria tirar as ferrovias do seu comando, aquilo era interpretado como uma verdadeira bomba. Mas hoje, eu acho que existe um horizonte mais compreensivo, menos nebuloso em relação às ferrovias. E essa comissão, presidente, através dos seus trabalhos, tem levado de uma forma muito significativa a população de todo o Brasil, em especial de Minas Gerais, em relação à importância da ferrovia. Eu queria aqui brevemente fazer aqui uma consideração em relação a um tema que tem sido muito tratado e vai continuar sendo tratado. O senhor ontem me telefonou e me trouxe uma boa notícia em relação aos andamentos das discussões, em relação aos investimentos em ferrovias no nosso Estado. Mas a nossa preocupação sobre a questão da antecipação da concessão, que ficou muito claro, e aqui eu até separei algumas reportagens, que fala que vale e pode ganhar presente da União, mas não irá investir em Minas. Para renovar a concessão em Minas Gerais, a MRS quer investir mais em São Paulo. Então, assim, nós sabemos da importância que tem para todas essas empresas concessionárias a ferrovia em Minas Gerais, e nós pretendemos lutar com todas as nossas forças para que Minas Gerais tenha o devido reconhecimento daquilo que é de direito do Estado de Minas Gerais. Uma questão que me preocupa muito, e eu tive a oportunidade de estar com o Flávio, que está aqui representando a Vale, junto com o doutor Azevedo, ou, desculpa, VLI, e nós tivemos a oportunidade de falar em relação àquela preocupação da Serra do Tigre, que nós, inclusive, assim, essa é uma leitura minha, e a Vale, a VLI, vai fazer a sua apresentação sobre isso. Mas, uma leitura que eu tenho é que, por Araguari, a nossa ferrovia ir para Vitória, e nós temos no meio do caminho a Serra do Tigre, o Beraba vai para Santos, e não tem esse problema. Eu vejo que, assim, o terminal de Uberaba, apesar de ser Triângulo Mineiro, e nós estamos aqui para defender o Uberaba também, mas nós não podemos deixar a questão de Minas, Vitória, ficar um dia uma ferrovia obsoleta, uma ferrovia sem a importância que ela tem. Então, por isso, nós queremos ouvir da VLI o que se tem para resolver o famoso problema da Serra do Tigre. Em relação ao meu requerimento, presidente, que eu agradeço muito a essa comissão por ter nos permitido esse debate aqui, essa realização dessa audiência pública. Em Araguari, nós temos um pátio de triagem que ficam os caminhões que vão fazer o embarque e desembarque no terminal da VLI. E nós temos o vídeo que está no ponto. Eu vou, então, pedir, presidente, para que a gente possa assistir o vídeo, aí depois eu faço a complementação e a gente continua com a audiência. Ah, ok. Eu vou fazendo a narração do vídeo, está sem som, só com... Vamos lá. Esse é o terminal. Onde estão os caminhões lá? Desculpe, o terminal não, esse é o pátio de triagem. Ali os caminhões estão passando. É um viaduto pequenininho, que não foi feito para essa finalidade, já havia no município. Eles estão retornando para entrar dentro do pátio de triagem, que é aquele pátio ali, que, inclusive, é um pátio muito mal feito, é um pátio cercado e britado, não tem nem asfalto. Ali onde está o pátio é um bairro extremamente carente, pelo movimento de 500 carretas por dia, com caminhoneiro, aumentou significativamente tráfico de drogas, prostituição, problemas da maior gravidade. Olha a situação. Olha por onde esses caminhões estão passando. E isso eles acabaram de passar na porta do terminal da VLI. Eles passaram e eles retornam para entrar dentro de um bairro, o bairro mais carente da cidade de Araguari. Qual que é o bairro, deputado? Bairro Novo Horizonte. Esses carros estão indo em direção? Aí tem fazenda, tem vários locais, mas praticamente quem toma conta é os caminhões para ir para o terminal. É na beira da rodovia? Eu sou de lá, viu, deputado? Então, estou interessada nesse assunto. Marília, aí não é na beira da rodovia. Esse é o bairro. Olha lá, boates, casa de jogos. Isso aí é uma situação dramática. Quando eu fui prefeito, eu fiz a recuperação desses asfaltos todos, que já estão sendo degradados novamente. A VLI, ela fez uma rodovia, que é essa rodovia aí, própria para chegar até o terminal que está no final lá, aquela onde está construído do lado esquerdo dessa rodovia, está aí o terminal. Só que, eu não sei por qual motivo, o pátio deveria estar aí nessa localidade. Eles passam na porta, eles passam na porta do terminal e retornam para dentro de Araguari para parar nesse pátio. Isso aí é uma estrada de Araguari, asfaltada com recursos do batalhão de Araguari, e hoje está nessas condições. Nunca houve uma recuperação para o pai da VLI. Então, são todas carretas bitrem, são rodovias, isso aí são uma passagem que não foi feita para passar caminhões dessa natureza. O próprio viaduto ali, custa a caber um caminhão, até pouco tempo tinha somente um viaduto, ficava filas de carreta esperando para passar. Então, assim, é uma coisa completamente improvisada, e de um negócio extremamente lucrativo e que é dentro do terminal da VLI, a gente sabe que nós temos tecnologias de primeiro mundo. Agora, o tratamento que é dado à cidade de Araguari, infelizmente, é essa circunstância aí. Se um caminhão quebra, quem tem uma fazenda nessa localidade está impedido de chegar até a sua fazenda ou a sua moradia. Esse é o bairro. Só onde ficou intransitável para os deputados e também para todos os presentes aqui ficarem sabendo, nós fizemos um investimento, que é nessa pista aí, que a VLI usou, é o Distrito Industrial de Araguari, para chegar até o pátio. Antes de construir a sua passagem, nós gastamos, está aqui, dados do BDMG, nós gastamos para recuperar essa avenida aí, R$ 695 mil, e nós gastamos em uma rua, essa avenida, nós gastamos na rua ao lado, que os caminhões utilizavam também, mais R$ 186 mil, R$ 348 mil. E não posso deixar também de falar do investimento que nós fizemos num viaduto, já que quando foi feita as concessões, existia um compromisso da concessionária de resolver alguns problemas urbanos, onde o trem corta, e a Araguari tem essa situação, nós gastamos R$ 10 milhões com recurso próprio do município para fazer um viaduto, para as pessoas terem acesso às suas casas. Essas pessoas passaram por anos por uma passarela, em alguns momentos as pessoas pulavam vagões para chegar até os seus bairros, essa é a estrada da VLI, perfeita a estrada, só que eles passam dentro do terminal, mas retornam para a cidade de Araguari. Eu acho que já deu para... Aquilo é milho e café? É, milho e café. Acho que já deu para todo mundo entender. Se quiser tirar o vídeo, para a gente poder estar... Obrigado, agradeço aí. Então, essa é a situação. A gente aqui tem uma necessidade de um novo viaduto em Araguari, que eu espero que a Prefeitura de Araguari não tenha, viu, presidente, que pagar mais R$ 10 milhões para fazer um novo viaduto, que foi feito esse levantamento na Avenida Belchó de Godói, na cidade de Araguari, para poder melhorar essa questão da convivência dos trens com a população. Então, era isso que eu queria colocar. A VLI vai fazer a sua apresentação também. E também, posteriormente, eu quero falar um pouco de trem de passageiros. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Raul Belen. Deu um presente para nós hoje. Alguma coisa que o André, o Sérgio, sempre falam conosco aqui. Muita gente fala assim, vai vir um trem, acaba o transporte de caminhões. Nós íamos ali para comemorar. Espetáculo, a quantidade de caminhões chegando para embarcar as cargas no trem. Esse vídeo trazido pelo deputado Raul Belen é algo impressionante da produção de Minas Gerais. Eu fiz questão de perguntar, aquilo é milho e é café? Essa grande produção do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, do Noroeste de Minas Gerais, tudo hoje represado, com uma dificuldade grande de escoamento dessa produção. mas nós estamos, de alguma forma, muito animados. Esta comissão e, especialmente, a ação do presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus Filho, está criada uma mesa, doutor Sérgio, uma mesa permanente agora. teremos a presença nessa mesa das empresas. Nós já temos a concordância da MRS e seriam feitos contatos também com a VLI para estar nessa mesa. e estarão também os secretários, o de infraestrutura e de planejamento do Estado de Minas Gerais, a advocacia geral do Estado de Minas Gerais, está convidado também o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E nós iremos, então, para uma discussão permanente agora de todas essas questões. E a ideia, ao final, as empresas aceitando, é a contratação de uma consultoria que vai elaborar um plano estratégico ferroviário estadual. Esse plano estratégico, ele colocará questões urgentes, a curto prazo, que a gente poderia colocar na lei orçamentária do Estado de Minas Gerais, a médio prazo, que poderíamos colocar no PPAG do Estado de Minas Gerais, e a longo prazo, que poderia estar inscrito no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que tem um cenário aí para 20 anos. Mas é uma construção organizada e planejada. E também o assento da advocacia geral do Estado de Minas Gerais. Para que seja possível essa mesa, tem que ter a presença da advocacia geral do Estado de Minas Gerais, mais do Ministério Público, para que sejam garantidas para a população de Minas Gerais as condições de consecução, de efetivação de tudo isso que vai ser discutido nessa mesa. Então, nós ontem comemoramos juntos, vice-presidente, deputado Amaril, coronel Henrique, Raul Belém, vários outros deputados, comemoramos essa possibilidade histórica de termos um plano estadual. Tudo isso passará pelas mãos do doutor Diogo Prós-Dóceme e também pelo planejamento do Estado de Minas Gerais. De alguma forma, o nosso xerifão vai ser o doutor Prós-Dóceme, que irá acompanhar todos esses documentos, a feitura desses documentos, o envio da lei orçamentária, do PPAG, da revisão do PMDI, para termos organizado no Estado de Minas Gerais. Então, esse plano estratégico ferroviário, deputado Amarilha, é, sem dúvida, um passo gigantesco à frente depois de tudo que nós encontramos. Do que a gente encontrou, o montouro que nós encontramos, é um passo gigantesco à frente. E aí temos que agradecer também às empresas que entendem perfeitamente o momento de Minas Gerais. não há possibilidade de recuo da nossa parte. E fomos muito provocados também, deputado Amarilha estava presente, nós representamos a comissão, com audiência da NTT em relação à MRS. Deputado Amarilha ajudou com ela e mais uns dois assessores, eu já estava em maior número, eu e mais uns quatro assessores, e tínhamos 58 pessoas em uma audiência pública de controle social. Isso mata um social-democrata, morre de infarto. E fizeram no hotel, ao invés de fazer na Assembleia Legislativa, com a TV Assembleia transmitindo para 300 municípios, aí sim é controle social, a Rádio Assembleia levando para todos os nossos municípios, a rede de internet da Assembleia Legislativa levando. Aí é controle social. Minas Gerais ia ficar sabendo. Agora, se esconder num hotel e encher de prefeitos que estão ao longo da linha para bater palmas, isso não é controle social. Para uma concessão ferroviária de 40 anos agir dessa maneira, eu, por determinação do presidente da Assembleia e dessa comissão, e a deputada Marília estava presente, fez uma intervenção impecável, colocou lá, a deputada Marília, colocou o coração dessa comissão, o que a gente sente, e eu coloquei, ou voltamos para a mesa, ou vai tudo ser judicializado. Minas Gerais não vai aceitar. Ou volta para a mesa, ou sentamos e conversamos, ou não teremos antecipação de renovação da concessão ferroviária, porque iremos aos limites para defender o nosso Estado. Nós temos deputada, está inscrita, deputados. Deputada Marília Campos, por favor. Senhor presidente, senhores deputados, senhores convidados, quem nos assiste também pela TV Assembleia, está aqui também na galeria. Eu sou de Araguari, deputados, e morei lá até os meus 18 anos. Meu pai era gerente do Banco de Crédito Real, amigo do seu pai, deputado. E naquela época, seu pai me ajudou, inclusive, a ingressar no Banco de Crédito Real, onde eu fui funcionária por 18 anos, fui bancária. e é com alegria que eu participo um pouco dessa audiência, mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu vi com muita satisfação o anúncio da chegada em Araguari, da fábrica de fertilizantes, gerando mais de 200 empregos na região, um investimento de R$ 91 milhões. Também vi a fábrica de celulose, que vai chegar a Araguari, um investimento de R$ 9 bilhões, R$ 4 bilhões. E eu falo isso porque a gente que mora, eu morava lá, a gente reclamava muito porque o desenvolvimento chegava em Uberlândia, que era o coração do triângulo, chegava em Uberaba, e a gente que morava em Araguari, a gente estudava em Uberlândia, trabalhava em Uberlândia, e o meu primeiro emprego, inclusive, foi em Uberlândia, no Banco de Crédito Real, e a gente sempre ficou na torcida para que Araguari chegassem lá indústrias. É claro que lá tem uma atividade econômica importante na área da agricultura, mas a gente trabalhava muito para que a cidade tivesse também atividade industrial para geração de empregos, para aumentar a arrecadação do município e ser uma cidade de ponta. É uma cidade bonita, com muita qualidade de vida, e eu tenho certeza que o seu mandato como prefeito lá ajudou a garantir esse desenvolvimento que hoje a cidade acolhe. Então, eu queria primeiro saudar com alegria essa chegada em Araguari do desenvolvimento econômico. Também para o nosso Estado é importante isso porque descentraliza. Se antes nós tínhamos um modelo concentrado, desenvolvimento em alguns polos, essa descentralização, ela contribui para combater a desigualdade que existe, seja no aspecto do desenvolvimento econômico, seja nas questões sociais. Isso é sinal que Minas cresce e que tem grande potencial para expandir, até porque nós temos 853 municípios no nosso Estado. Então, é um Estado muito grande e que tem muito potencial. Daí a nossa luta por ferrovias, porque nós acreditamos que, num Estado tão grande, com tantos municípios, não basta só termos rodovias, nós precisamos de ferrovias, não apenas para transportar o minério, mas para transportar todos esses produtos que Minas Gerais não só garante o abastecimento em todo o Estado, mas que Minas exporta para além do nosso país. Então, é muito importante essa postura, essa atitude que a nossa comissão tem tido, porque é uma comissão que luta para colocar o trem nos trilhos, para ampliar os trilhos, para ter mais vagão, para ter mais locomotiva, mas para garantir mais desenvolvimento econômico para o nosso Estado. Então, assim, é com muita alegria que eu participo dessa comissão, porque, além de defender algo que faz parte da nossa cultura, que é o trem nos trilhos em Minas Gerais, nós aqui estamos tentando garantir infraestrutura que, de fato, garanta o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Então, feita essa abertura, eu queria apenas complementar o informe do nosso deputado presidente, deputado João Leite, porque eu também estive lá na audiência da ANTT, e, embora seja uma audiência convocada pela ANTT, me pareceu muito uma audiência para discutir o papel que a MRS tem, as políticas sociais que a MRS tem, junto aos municípios onde o trilho passa. E eu questionei principalmente a representatividade da reunião, porque, vejam bem, nós estamos falando de 853 municípios, de muitos prefeitos, de muitas prefeitas, estávamos lá, apenas nós dois, deputados estaduais, João Leite, nenhum deputado federal, e eu tenho certeza que nós temos deputados federais, que nós temos deputadas federais, que nós temos senadores, pelo menos três mineiros, que defendem as ferrovias, nenhum deles presente, nenhuma carta deles, nenhuma manifestação deles presente nessa reunião. Daí, inclusive, questionar eu lá a representatividade dessa reunião, que, embora tivesse um pequeno número, mas nem do ponto de vista qualitativo estava representada, apenas com cinco ou seis prefeitos. Então, eu diria, e eu fiz lá uma intervenção questionando a representatividade dessa reunião, mas, mais do que isso, solicitando à NTT que fizesse uma nova audiência pública em Minas Gerais, porque daquela ali, certamente não estaria sendo acolhida as demandas que Minas Gerais precisa ter contempladas nessa audiência da NTT. Então, questionei, sim, a representatividade e, na mesma linha que o deputado João Leite propôs, reivindicar o diálogo, o diálogo com Minas Gerais, para que a nossa demanda seja atendida. Então, eu sugiro, inclusive, deputado João Leite, que a gente formalize um requerimento para a NTT no sentido de realizar nova audiência pública aqui em Minas Gerais, para que ela, inclusive, seja mais representativa e a gente teria, então, a oportunidade de convidar, a gente se esforçar em convidar todas as lideranças políticas de Minas Gerais, os prefeitos, as prefeitas, os senadores, os deputados federais, para, sim, garantir representatividade em uma audiência que vai discutir a renovação de uma concessão, no caso da MRS, que, segundo eles, está colocando aí a possibilidade de um investimento de 2 bilhões, mas que poderia, inclusive, ser muito mais do que isso, não sei qual que é o parâmetro para avaliar que é 2 bilhões, mas, enfim, eu acho que é prudente solicitarmos à NTT formalmente a convocação de uma nova audiência para Minas Gerais, para que a gente, dessa forma, a gente tenha mais representatividade de Minas Gerais no acolhimento das demandas. Obrigada. Muito obrigado, deputada Marília. Eu queria registrar com muito prazer e me faz lembrar o outro membro da mesa, essa mesa de discussão. Está conosco o doutor Luiz Eduardo, assessor jurídico do Ministério Público Federal em Minas Gerais, e o outro membro é do Ministério Público Federal que estará à mesa, que é o doutor Fernando Martins. O doutor Fernando Martins tem uma história já de luta em relação à retomada ferroviária em Minas Gerais, e ele estará presente nessa mesa também. Eu passo a palavra agora ao doutor Diogo Oscar Borges Prosdócemi, subsecretário da Subsecretaria de Transportes e Mobilidade, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Ele representa o doutor Marco Aurélio de Barcelos Silva, o secretário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, mas, como eu disse anteriormente, sua excelência é também o que concede, o que regula agora, para além das rodovias, as ferrovias, imagino que os dutos também. E queria, na fala dele, que ele passasse para nós a impressão do governo do Estado com a legislação que tramita em Brasília, está hoje no plenário do Senado, que anistia a invasão de áreas de domínio, de rodovias, ferrovias e dutos. Qual que é a posição de Minas Gerais? Nós que, claro, rapidamente já estamos pensando na ação direta de inconstitucionalidade. Essa comissão teve a oportunidade de enviar ao senador Anastasia uma emenda que minora, diminui um pouco esse problema, mas que é impensável isso, a gente imagina que sim. Tenha a palavra a V. Exª. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, deputado João Leite, presidente e fim dessa comissão. Acho que está ok, está ok, está ok. Alô, alô? Está ok? Ah, agora sim. Boa tarde a todos. Em nome do presidente aqui dessa comissão, deputado João Leite, eu gostaria de cumprimentar toda a mesa, todos os deputados aqui presentes. Em nome do meu colega ali, doutor Souza, gostaria de cumprimentar todos os representantes do Executivo aqui, de todos e das empresas concessionárias e todos os demais participantes interessados. Bom, em primeiro lugar, como o deputado já adiantou, eu estava fora nos últimos quatro anos e, quando retornei, vi com muita satisfação que os temas ferroviários não apenas não foram esquecidos, como estão sendo aguerridamente defendidos aqui, não só por essa comissão, mas por todas as instâncias que eu tratei até agora aqui nessa Casa Legislativa. Isso me deixou muito satisfeito por dois motivos. O primeiro, que por uma emenda aqui, uma emenda feita à reforma administrativa, foram incluídas na secretaria, sob a subsecretaria que agora eu ocupo o cargo, as competências relativas à ferrovia, fiz uma emenda do próprio deputado que está aqui presente à mesa, e também foi criada uma estrutura, claro que toda e qualquer estrutura para uma malha rodoviária tão extensa, ela será sempre pequena, mas é o primeiro passo para a gente possa começar a capitanear essa discussão. Então, não apenas agora a subsecretaria de transportes deve, pode e deve contribuir nessa discussão, como também teremos uma unidade, uma superintendência, ou seja, de mais alto nível para iniciar os trabalhos com relação a isso. A primeira notícia, além dessa notícia positiva, é de que tão logo sejam apreciados os vetos pela Casa, mas essa pessoa já vai começar a montar a equipe e começar a trabalhar nesse sentido. Enfim, a segunda questão, e eu acho que é uma das ideias também que essa comissão nos inspirou bastante, é retomar o planejamento de transportes do Estado. Entre 2006 e 2014, nós tínhamos o que chamávamos de PELT, o Plano Estratégico de Logística de Transportes, na qual todas as questões de logística de carga eram tratadas, não apenas por meio rodoviário, mas também como o deputado João Leite, aqui na fala introdutória, lembrou a questão ferroviária, e até doutorviária, e até algumas discussões hidroviárias, com alguns portos ali no Triângulo, o deputado aqui sabe muito bem ali da região dele. E temos exatamente isso que nós queremos voltar, voltar a termos um planejamento de transportes, mas não apenas agora com a questão ferroviária incluída no planejamento logístico, mas também com uma priorização de investimentos e criar uma carteira de projetos, um planejamento de longo prazo, que balize não apenas as decisões do Legislativo, mas principalmente ajude a Assembleia a não gritar sozinha pelos clamores do setor ferroviário. Então, com muita satisfação que eu coloco aqui para essa comissão e para essa casa, toda a equipe da secretaria e também, principalmente, a equipe da superintendência para discutir, tão logo ela seja formada após a reforma administrativa. Antes da audiência aqui, nós conversarmos aqui sobre a questão da anistia, a invasão ferroviária, e isso apenas, no mínimo, para citar, o mínimo nos incomodaria no sentido de qualquer, de aumentar custos e desapropriações que seriam necessários para os projetos ferroviários. Isso para dizer o mínimo, além de qualquer outra questão jurídica, legal e até material que possa ser colocada, nós estamos, os projetos ferroviários já são, por natureza, difíceis de serem realizados, já envolvem grandes recursos de dinheiro e, se ainda tivermos mais esse complicador, tenho certeza que vai ser ainda mais difícil colocar. Então, agradeço a essa comissão por ter sugerido a emenda. Ainda não tive a oportunidade de ler a emenda em detalhes, mas, pela introdução do deputado João Leite, ela é de fundamental importância para que a gente possa diminuir ou evitar que se aumente ainda mais os riscos financeiros dos projetos. Bom, enfim, em primeiro lugar, era mais para me apresentar aqui, tem alguns de vocês que eu ainda não conheço pessoalmente, falar que em breve nós teremos uma equipe à disposição, mas, de imediato, já posso, gostaria de colocar a minha agenda à disposição para receber não apenas, como a gente já faz rotineiramente, os deputados dessa comissão, mas também a todos vocês, lá na cidade administrativa, para que podamos discutir projetos específicos e começar já a empurrar essa agenda que é de fundamental importância para Minas Gerais e deixarmos de ter uma vocação meramente rodoviária, mas também ferroviária e pensando em uma logística integrada. Bom, obrigado, presidente, pela oportunidade e acho que vai ser uma ótima reunião para aprender ainda mais com vocês e com tantas, e participar dessa ação de advocacy aqui que a Assembleia vem fazendo e puxando para frente essa agenda. O doutor Prós-Dóceme, com muita elegância, passou para nós, não é? A gente achava que ele ia vir com a equipe dele aqui, com o superintendente ferroviário, a gente estava todo entusiasmado, não é? Mas ele falou que está com a gente. Enquanto a gente não votar o veto do governador da reforma administrativa, ele não tem equipe. Semana que vem aí a oposição, já diz, doutor Prós-Dóceme, que é semana que vem nós vamos ter essa votação. Está na nota, está aqui, gráfica? Nós conseguimos na oposição um grande apoio, uma liderança, sim. Tudo pelas ferrovias. É, isso mesmo. Tudo por Araguari, juntou Raul Belém e Marília Campos em favor de Araguari, do maciço florestal de Araguari e para termos o escoamento de toda essa produção de Araguari. Eu queria passar a palavra ao doutor José Geraldo Azevedo Lima, gerente-geral de Relações Institucionais da VLI e solicitando ao doutor José Geraldo que nos falasse, para além de tudo, dessa questão da carga dentro da cidade, as obras. O ex-prefeito aqui, o deputado Raul Belém agora, citou um viaduto construído por ele, como prefeito, no custo de 10 milhões. E de quem é essa responsabilidade no contrato? Luiz Eduardo, do Ministério Público Federal, está atento ali, ouvindo. De quem é essa responsabilidade? O que a VLI está pensando? Apesar de que o sentimento que eu tive ali vendo as imagens foi também de alegria, de podermos ver tanta produção, de ver como que Minas Gerais poderia ter o que tem ali em Araguari, terminal de embarque, aquela produção toda sendo escoada. Mas, se o senhor adiantar um pouquinho também na linha, o senhor pode falar para nós da Serra do Tigre também, quem sabe tem um projeto já para aumentar a velocidade do trem da VLI em direção ao Porto de Vitória. O senhor tem a palavra. Obrigado pela presença, tanto do senhor quanto do Flávio também. Excelentismo, senhor deputado João Leite, presidente da Comissão Pró-Ferrovia de Minas Gerais. Gostaria de parabenizar a vossa excelência pela condução dos trabalhos e pela abertura do permanente diálogo que tem não só conosco, mas com as demais concessionárias. Cumprimentar o deputado Raul Belém, ex-prefeito de Araguari, com quem a empresa teve um contato permanente durante a gestão dele à frente do município. E gostaria de destacar, deputado, a permanente preocupação de vossa excelência enquanto prefeito à frente do município de Araguari, preocupado com as questões de mobilidade urbana, as questões que afetam a comunidade, e também agradecer pelo permanente diálogo que nós tivemos na busca constante de soluções para minimizar os impactos, não só da ferrovia, mas do terminal no município. Sabemos que é um grande desafio, o senhor conhece bem a operação, pelo vídeo nós tivemos a oportunidade de ver que é uma operação complexa, de grande porte, e que a nossa empresa, ela tem a consciência que a gente é uma empresa desenvolvimentista, mas também nós temos que procurar atuar de forma a gerar valor, não só para a empresa, para os nossos clientes, mas também para a sociedade onde a gente opera. Então ali a gente tem um grande desafio para a gente trabalhar nessas questões que vossa excelência bem colocou aqui. E nós vamos mostrar mais adiante o trabalho que a gente está fazendo nesse sentido. Cumprimentar também a deputada Marília Campos, uma surpresa saber que vossa excelência é lá de Araguari, mas fiquei feliz da citação de vossa excelência dos dois projetos do município de Araguari, e dizer que a VLI é parceira nesses projetos, nós vamos mostrar aqui um pouco mais à frente, na parte logística. E queremos sim o desenvolvimento da região, deputado, do Triângulo Mineiro, o desenvolvimento do município de Araguari, e estar presente como operadora logística nos futuros projetos que nós tenhamos na região. Gostaria de cumprimentar também o Coronel Henrique, o deputado Silvio Mitri, o doutor Gustavo Mitri, desculpe, o doutor Diogo Prosdóssimo, cumprimentar os demais integrantes da mesa aqui conosco, fazer uma saudação ao doutor Marcelo Chagas do DENIT, ao pessoal das ONGs, ao Sérgio, ao Tenuta, aos demais representantes, senhoras e senhores aqui presentes, e quem estiver nos assistindo na TV Assembleia, um cordial boa tarde. Eu gostaria de agradecer, presidente, primeiramente, a oportunidade de estarmos aqui para debater essas questões tão relevantes para a sociedade mineira, dizer a vossa excelência que nós estaremos sempre à disposição dessa comissão, a qualquer tempo, entendemos que não se trata de convite, mas sim de convocação, então conte sempre conosco em todos os momentos. Nós vamos dividir a nossa apresentação em duas etapas, primeiramente, a gente quer mostrar rapidamente um pouco da nossa empresa, mostrar as operações que nós temos no Triângulo e depois a gente vai entrar nessas questões que foram colocadas pelo deputado Raul Belen e também pelo deputado João Leite para a gente explicar um pouco o trabalho que a gente está fazendo, a nossa visão de futuro e como é que a gente está enxergando esse processo como um todo. Então, vou passar a palavra aqui ao Flávio que vai fazer uma apresentação para nós aqui. Boa tarde. Muito bem, Flávio, só identificar, Flávio Henrique Rodrigues Pereira, gerente de relações funcionais da VL Logística. Na sua fala, Flávio, nós temos aqui já uma pergunta, o pessoal já está ligado, todo mundo imaginando que é o Gerson lá de Viçosa, não é o Gerson, é o Pablo Sérgio de Souza de Araguari. Boa tarde a todos na questão de danos provocados ao meio ambiente, qual a providência que a empresa VLI Multimodal SA tem feito para diminuir o impacto no meio ambiente. Na questão social, a empresa irá investir em cursos de qualificação para os mineiros, principalmente aos moradores da minha cidade, Araguari. Desde já agradeço, o Pablo Sérgio de Souza. Tudo bem. Na sua fala, responder, desse telespectador lá de Araguari. Muito obrigado pelo convite, na pessoa do presidente da comissão, deputado João Leite, e no autor do requerimento que deu origem a essa audiência, deputado Raul Belém, cumprimento a todos os presentes. Fazer aqui uma breve apresentação da nossa empresa, dos nossos ativos e operações na região do Triângulo e também Alto Paranaíba. Peraí. Eu acho que o teclado aqui... Pronto. Então, um pouco do conceito da VLI, nós somos uma empresa de logística integrada. Eu armazeno no meu terminal, eu carrego na minha ferrovia e descarrego no meu porto. Somos uma empresa de logística que opera a ferrovia centro-atlântica, portos e terminais, com o objetivo de criarmos valor ao negócio dos nossos clientes e parceiros através das soluções de logística integrada. A gente trabalha com o conceito sempre de integração. A gente trabalha em três vertentes, a logística integrada de siderurgia, a logística integrada de agricultura e a logística integrada de industrializados. São as nossas três frentes de trabalho de carga geral. Aí um pouco dos nossos ativos e operações, tanto do Triângulo Mineiro quanto do Alto Paranaíba. Essa região, atualmente, é uma das principais rotas de exportação, tanto para o complexo portuário de Santos, quanto para o de Tubarão no Espírito Santo. é um fluxo muito privilegiado do ponto de vista logístico, com uma vocação muito forte para grão, fertilizante, açúcar, combustível, fosfato. A VLI, ela trabalha num conceito de operar cinco corredores logísticos. A importância dessa região para a empresa, a gente opera parte de dois corredores logísticos dos cinco que a gente opera. A gente opera parte do chamado corredor centro-leste e a gente opera o chamado parte do corredor centro-sudeste. O corredor centro-leste, a nossa exportação vai via Tubarão para o Espírito Santo e o corredor centro-sudeste, a gente faz a exportação via Porto de Santos. Uma coisa importante para a gente citar, só para situar, deputada Marília, o nosso trem, no chamado corredor centro-leste, a gente forma o trem Eldorado em contagem, ele sobe para Araguari, desce, vai sentido Vitória. Dos mais de quatro mil colaboradores próprios da VLI em Minas Gerais, falando só de próprios, cerca de mil e duzentos estão lotados na região do Alto Paranaíbe Triângulo, não estou contando aqui os terceirizados. É uma região de extrema importância para a nossa empresa. os ativos em que operamos na região, a gente opera Ferrovia Centro-Atlântica, a gente opera Oficina de Uberaba, os dois terminais, Araguari e Uberaba, a gente tem um projeto CMP de Araxá Patrocínio, que a gente carrega um minério para um cliente, de um ponto a outro, e o escoamento vai do terminal de Araguari para Tubarão e do escoamento do terminal de Uberaba para o Tiplã em Santos. Então, é uma região em que a gente considera a nossa operação presente em três estados, Minas, Espírito Santo e São Paulo. Então, o volume previsto para o terminal de Araguari para 2019, mais de 5 milhões e 30 mil. Flávio, eu pediria só interrupção de um minuto. Queria só submeter um requerimento em votação para a gente aproveitar o coro. Senhor presidente, a deputada e os deputados que a subscrevem requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhada à Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, pedido de providência para que seja realizada nova audiência em Minas Gerais para debater a renovação da concessão da malha ferroviária concedida à MRS Logística. Deputada Marília Campos, deputado João Leite, deputado Gustavo Mitri, deputado Raul Belen, os deputados e deputadas que concordam permanecem como se encontra aprovado o requerimento. Por favor, me desculpe mais uma vez, pode retomar a palavra. Então, a gente está com uma previsão de volume para esse ano o terminal de Araguari, mais de 5 milhões e 30 mil de toneladas para o terminal de Uberaba, cerca de 5 milhões e 250 mil toneladas. E aí, um pouco do nosso traçado dos últimos anos, de 2014 até 2019, o que a gente vem operando tanto no terminal de Araguari quanto em Uberaba, em 14, 5,3 milhões em Araguari, falando de Araguari, 5,3, em 15, 5,6, 16,4,7, 17,5,1, 18,5,1, com uma expectativa de chegar a 5,0,33 esse ano e estamos estudando até 22,1, um planejamento do que vamos carregar. Uberaba já tem uma curva maior, 15,1,5, 17,4,9, 18,5,4 e 19,5,2, como foi mostrado. Entrando aí em projetos comerciais para a região, já está em operação, como disse a deputada, o projeto de fertilizantes no investimento de mais de 90 milhões de reais já está em operação, é uma unidade industrial para mistura e beneficiamento de fertilizantes ligado ao terminal de Araguari, que pode produzir mais de 1,1 milhão de tonelada a ano ao volume do terminal e da nossa operação. É só esclarecendo, esse projeto é a empresa Fertilizante Tocantins construiu um terminal ao lado do nosso terminal de forma que a gente possa fazer o transporte do fertilizante e ela faz a mistura, ensaca e distribui na região. Bom salientar, só para citar um pouco, o trem que desce para Tubarão ele sobe com essa carga, o trem que descarga ele sobe, que subiria vazio, hoje ele sobe com essa carga para esse projeto. E outros quatro projetos em fase de estudos, o projeto de fertilizantes em Uberaba no Distrito Industrial 3 para escoamento no Porto de Santos, é um volume considerável, mais de 750 mil toneladas a ano, todos em fase de estudo, mas todos estão na região Triângulo e Alto Paranaíba. Temos também uma fase de estudo do projeto de ampliação em 30% da capacidade do terminal de Araguari, com foco em fertilizantes. Temos também um projeto de fertilizantes para a Serra do Salitre, um transporte de cargas de um volume de 500 mil toneladas a ano, tanto para Santos quanto para Vitória, e tem o projeto de celulose em desenvolvimento, muito na região Indianópolis ali também, vai incrementar muito a região ali, que é um volume considerável para a indústria de celulose. Então, essa é a breve apresentação que a gente trouxe aqui para os senhores, e só entrando aqui em respeito ao nobre Pablo Sérgio de Souza, que ele fez um questionamento via TV Assembleia sobre as questões ambientais, as questões sociais lá na região do terminal. A gente desenvolve vários projetos na região do terminal de Araguari, tanto na região, não só para a operação da ferrovia, mas para o bem do terminal. A gente tem 12 projetos sociais que são desenvolvidos na região do terminal e nas comunidades de operação ferroviária em Araguari. Podemos citar aqui, a gente tem um programa de jovem aprendiz, a gente teve um programa no passado de grafite, a gente teve um patrocínio para a Escolinha do Fluminense de Araguari uma certa época, a gente tem anualmente o projeto Parceiro Caminhoneiro, que tem todo um trabalho social, educacional e voltado para a saúde do caminhoneiro. Temos um projeto de Escolinha de Futebol na região do bairro Novo Horizonte, a gente recebe frequentemente visitas de comunidades, escolas, associações e entidades para conhecer as nossas operações, tanto ferrovia quanto terminal. A gente tem projetos sociais voltados para a questão ambiental como horta em escolas, em várias escolas municipais. Temos os projetos de voluntariado da empresa nessas comunidades. A gente tem um projeto de capacitação de professores e alunos voltado para o conhecimento de escola pública, literatura, teatro, que se chama Transportando o Conhecimento, e desenvolvemos o trabalho de atitude ambiental em Anaguari, em diversas escolas públicas da região. Flávio, a pergunta do Pablo, ela é no sentido de reivindicar cursos qualificativos para os mineiros e até num momento em que está tendo muito desenvolvimento na região, é muito justa e legítima essa preocupação, porque senão vai buscar emprego empregados em outras cidades. Deputado, eu acho que o pano de fundo da pergunta do Pablo, uma reflexão que eu estou fazendo aqui, de repente ele tem até interesse em trabalhar na VLI, quer seja no terminal ou mesmo na ferrovia. Pode responder aí, viu, Pablo? Porque, veja bem, a mão de obra para a ferrovia é uma mão de obra muito específica, ela exige realmente uma qualificação mais específica, no mercado a gente tem que formar os nossos profissionais, por exemplo, você vai formar um maquinista, você não acha no mercado, nós temos que formar. O engenheiro ferroviário que conheça da parte ferroviária propriamente dita, também você não tem nas universidades, então nós temos um curso que a gente faz dos engenheiros ferroviários, mas é uma questão assim, o Flávio citou os projetos que a gente tem, mas é um desafio permanente da nossa empresa essa questão da formação e da qualificação. Eu não saberia dizer aqui de imediato como é que está essa questão lá na região do Triângulo, mas nós temos sim trabalhos nesse sentido, por exemplo, a formação do maquinista nosso é específica, a formação dos nossos engenheiros ferroviários, a gente tem uma parceria com a PUC que a gente faz esse trabalho, mas eu vou pedir o Pablo para entrar no site da VLI e mandar essa consulta, nós temos lá as ferramentas de comunicação que a gente vai ter o prazer de responder para ele. Ok, então, muito obrigada e acho que o sentido também é no sentido de que a preocupação dele, se depois ele quiser clarificar, é de que a VLI, dentro dos projetos sociais que ela desenvolve, além desses, que ela tenha projetos de qualificação profissional, não apenas para atuar em ferrovias, mais obedecendo a vocação da região, algo assim, se eu entendi a preocupação dele. E ele colocou também, deputado, a questão de meio ambiente, é uma preocupação permanente da nossa empresa, é a gente operar com sustentabilidade. Então, na questão ambiental, tanto para a ferrovia quanto para o terminal, nós temos todos uma estrutura de gestão e controle ambiental organizada para a gente minimizar os impactos. Essa questão ambiental desses controles faz parte das condicionantes de operação, tanto do terminal quanto da ferrovia, então, a gente tem todo um trabalho em cima disso. Eu poderia citar como exemplo, por exemplo, a questão ali do terminal, a gente tem, por exemplo, instalada lá no terminal uma estação de controle atmosférico, onde a gente faz as medições rotineiramente para a gente manter a qualidade do ar em boas condições. Então, isso é uma preocupação na nossa empresa e a gente trabalha forte nesse sentido. Só para complementar, a gente tem a parceria, a gente tem compromissos, parcerias com os senais locais que desenvolvem a nossa mão de obra, não apenas para maquinista, mas para o PCD, para o jovem aprendiz, etc. etc. Então, fica o recado para o Pablo para entrar no site da VLI e mandar, enviar essa indagação. E nós vamos direcioná-lo, ele coloca lá mais ou menos qual é o interesse dele e a gente direcioná-lo melhor. E não só o Pablo, outras pessoas que estão nos assistindo, de Araguari e região que tem o interesse, pode fazer esse procedimento. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora para o senhor Sérgio Mota de Mello e imediatamente passo a palavra para o deputado estadual Raul Belém para assumir a continuidade da audiência. Boa tarde a todos. Boa tarde ao deputado Raul Belém. Deputado, se eu me permitir, faltou a gente colocar um pouco aqui a questão do terminal, não é? Ah, sim. Bom, então, vamos deixar que eu termine. Obrigado, viu, doutor. Fica à vontade. Só para a gente voltar aqui à questão dos impactos lá do terminal. É bom deixar claro, o posto de triagem que atende o Distrito Industrial de Araguari, não atende apenas a VL, mas ele atende toda aquela região, ele não pertence à VL, ele é de um player, ele é de um terceiro. Aquele acesso que foi feito pela VL para o nosso terminal, a gente tem um problema ali de conscientização para que o caminhoneiro ele não faça o retorno indevidamente para aqueles acessos. Por isso que, em muitos casos, eles impactam naquele movimento do bairro próximo do pátio de triagem. Mas é bom mencionar e deixar claro, o pátio de triagem, o entrepostos, ele não pertence à VL. Qualquer player que esteja interessado nessa instalação próxima ao terminal, que debata com o Poder Público Municipal, debata com a VL, mas a VL não, ela é a dona do entreposto. Sobre a questão de minimizar impactos ali na região, como a gente já falou, a gente faz campanhas quase mais de uma vez ao ano com parceiro caminhoneiro, através de entidades e através com o Poder Público Municipal para a conscientização dos caminhoneiros. A gente fez e realiza tapa-buracos na região, sinalização na região e projetos sociais próximos às escolas lá do bairro que a gente opera, o terminal. É constante o diálogo com o Poder Público Municipal para que a gente ajude, colabore em parceria para que o impacto seja o mínimo possível. Mas é bom se alientar que o impacto que é deixado ali pelos caminhoneiros, a gente tem sempre um diálogo constante para as transportadoras para que toda a rota que é definida pela VLI junto com eles seja respeitada. Bom, deputado, só complementando aqui algumas questões dessa questão do terminal, o senhor já acompanha essa questão há bastante tempo, é um desafio muito grande. Então, no início, o senhor acompanhou lá vários problemas que surgiram e, na medida que eles foram surgindo, a gente foi buscando soluções para eles em conjunto com o município e em conjunto com as transportadoras. então, o primeiro ponto, a gente quer que o caminhoneiro que se desloque para ali, ele seja bem recebido, ele tenha uma boa estrutura, a gente não quer que esse caminhoneiro que chegue ao terminal e, consequentemente, no entreposto, ele gere impactos, mas, assim, é um processo que são várias variáveis que a gente está trabalhando com ela. Então, o senhor mostrou bem ali, a gente fez uma estrada para acesso ao terminal, a estrada está em boas condições, aí, na prática, o senhor sabe bem lá o que acontece, o caminhoneiro, para ele não ter que dar aquela volta, ele acaba entrando à esquerda lá e já vai direto para o terminal. Então, a gente faz campanhas permanentes, conversa com os caminhoneiros, conversa lá nas transportadoras para orientá-los nesse sentido. Mas, por exemplo, o que a gente tem feito, assim, que tem surtido bastante efeito, até usando a tecnologia, é controlar melhor o caminhoneiro na originação. Então, assim, hoje, por exemplo, o senhor citou bem aí, 400, 500 caminhões por dia, mas, por exemplo, se for no pátio, a gente tem, em média, 100 caminhões. Por quê? A gente está conseguindo controlar melhor isso. Então, o caminhoneiro ir com hora marcada, dentro de uma previsibilidade, para ele ficar vários dias, aí, com isso, você consegue minimizar a questão lá dele ficar muitos dias lá, às vezes, eles viajam com família, essa questão da droga, que é um problema social muito grande. Então, assim, evitar que o caminhoneiro fique muito tempo parado lá. Então, a gente está trabalhando nisso. Um outro ponto é, assim, a parceria permanente que a gente tem buscado o apoio do município, para nos ajudar nessa organização disso aí, porque, às vezes, precisa de uma fiscalização. e fora das nossas instalações, a gente não tem autonomia para fiscalizar. Então, a gente sempre está procurando essas parcerias. E o terceiro ponto, assim, por mais que a gente tome medidas, vamos dizer assim, entre aspas, paliativas, realmente, a gente precisa pensar em medidas mais estruturantes. O senhor tem toda a razão. Porque as coisas vão se desenvolvendo, vêm novos parceiros, como veio recentemente a fertilizante Tocantins. Então, assim, a gente precisa realmente trabalhar nesse sentido. E como é que a Vealia está enxergando isso? Assim, a gente, a ideia nossa é pulverizar um pouco a questão dos terminais para você ter o acesso dos caminhões. Então, assim, a gente, outros players que tenham interesse de ter ali terminais, a gente está aberto a discutir com eles, porque o terminal, na verdade, não é o nosso negócio. A gente usa o terminal lá que é terceirizado, que atende ao distrito industrial, mas, eventualmente, se tiver outros players com interesse em investir em terminais, a gente está aberto a discutir isso. Porque aí, você tendo, assim, outros terminais, organizando melhor isso, com o auxílio da tecnologia e fazendo a coisa mais organizada e tirando um pouco o fluxo, a gente conseguir tirar ali tanto do distrito industrial do acesso dele quanto do bairro Novo Horizonte é o mais adequado. O senhor tem razão nesse sentido. Então, assim, a gente quer realmente trabalhar e construir uma solução mais estruturante, mais adequada, que nos atenda melhor, que atenda melhor o caminhoneiro e que atenda melhor, que não impacte tanto na comunidade. Doutor, o pátio de triagem, obrigatoriamente, o caminhoneiro para descarregar no terminal, ele tem que passar pelo pátio de triagem, não é isso? Sim. Então, vocês não acham que existe um dever da VLI em relação ao município de Araguari para que possa tirar, já tem mais de seis anos que foi inaugurar, oito anos, oito anos, não é isso? O terminal? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, assim, é um problema diário, no bairro Novo Horizonte, no Distrito Industrial de Araguari, a questão das carretas. Vocês não acham que poderiam buscar uma solução de forma mais rápida para resolver esse problema em relação à questão de pátio? Por exemplo, um pátio no caminho que vocês fizeram a estrada, que não impactaria ninguém negativamente, ao contrário do pátio que está lá, que a gente vê que os caminhoneiros são extremamente mal acomodados, que é um lugar que, a impressão que a gente tem é que foi feito tudo de forma provisória e permanece até hoje. E, assim, a VLI acabou fazendo aquela estrada, mas é uma estrada que não resolveu o problema porque os caminhões acabam tendo que retornar para dentro do bairro Novo Horizonte. Então, é uma questão que eu quero colocar, se a VLI pretende dividir essa responsabilidade e poder buscar uma alternativa de um pátio. Assim, eu até citei aqui no final da minha resposta, assim, de projeto, assim, da VLI concreto, nós construímos o entreposto da VLI próprio, nós não temos, porque a gente entende que o nosso negócio não é a operação do entreposto. nós temos outros entrepostos no Brasil, a gente não trabalha dessa forma, a gente normalmente utiliza os entrepostos existentes nas localidades que a gente opera, como é o caso de Araguari. A gente, por exemplo, utiliza o entreposto que tem lá, que nos atende, atende lá o pessoal do Distrito Industrial, mas, como o senhor colocou muito bem, nós temos essa visão que a gente precisa organizar isso melhor e o trabalho que a gente tem hoje em andamento é essa ideia que eu coloquei aqui, da gente pulverizar um pouco, tanto é que a gente está colocando isso até em discussão junto às autoridades locais e ao próprio Ministério Público, que a gente está debatendo isso aí, porque se a gente conseguir pulverizar e organizar melhor com outros players esses acessos e trabalhar com a tecnologia na originação, aí a gente vai conseguir minimizar. Ok, obrigado. Eu passo, retorno a palavra para o doutor Sérgio Mota. Doutor, fique à vontade, muito obrigado. Eu que agradeço e eu queria continuar a agradecer o João Leite, que é a pessoa, a presidente da comissão, que tem nos ajudado e tem defendido o nosso lema que ferrovia faz parte da nossa vida aqui em Minas e parabenizá-lo pelas atitudes e essa última agora de acertar com o doutor Prostosmi e com o governo do Estado, uma agência que tome conta das nossas ferrovias, que eu acho que com a extinção da rede ferroviária federal, os Estados e o país ficou sem um rumo, não tínhamos um comando em termos de estratégia ferroviária ou até mesmo em definições de algumas coisas. Então, quando a gente procurava, como eu trabalho com isso há muitos anos, quando a gente procura um órgão para dar uma solução, você não tem, você tem uma concessionária que não te dá tanto acesso, não tem muito interesse em estar atendendo as reivindicações. Então, é bem diferente do que nós estávamos acostumados quando a gente tinha a rede ferroviária, você precisava de uma indústria, por exemplo, só para citar um exemplo, aqui na região de Cimenteira de Belo Horizonte, me procurava, falava, eu tenho possibilidade de ter um terminal ferroviário? Tem, a gente analisava, tem. Como é que eu faço? A gente ajeita isso para você. E a rede discutia na área técnica com o pessoal, fazíamos um projeto topográfico e projeto definitivo mesmo, às vezes, apresentava isso à empresa que estava em interesse, ela montava o terminal dela, construía o terminal dela. Hoje, a gente não tem isso, mas essa, e a gente sentiu que isso ficou perdido. O que aconteceu? as constecionárias receberam alguns mil quilômetros de ferrovia e as que, os trechos que interessavam a elas, elas ficaram, as que não interessavam foram abandonando, abandonando, e reduziram a nossa malha ferroviária em Minas. e não tem ninguém para defender isso. Então, a gente precisa de ter alguém onde a gente possa se dirigir para questionar por que que nós não temos uma linha mais Belo Horizonte ou do Preto, Belo Horizonte e Sabará, Belo Horizonte e Caeté, Belo Horizonte e várias outras oportunidades. Então, essa agência que o João Leite está pleiteando junto ao governo do Estado, isso vai realmente ajudar a preservar, a manter e a definir determinadas coisas. E eu queria parabenizá-lo, a comissão toda do Prof. Ferrovias e agradecer também a presença do Dr. Prósimo Dóssimo, que nós também gostaríamos de ter uma uma oportunidade de apresentar o nosso projeto, que é o projeto do trem para o Iotim, que está bastante adiantado. Temos já algumas coisas bem definidas, dependendo de alguma das coisinhas aqui do nosso colega Zé Geraldo e do Flávio, que a Veli está meio que esperando alguma coisa que a gente não sabe, talvez uma surpresa, mas vai ser boa, tenho certeza, porque a gente tem um programa e esse programa parou, porque a gente precisa de todas as anuências para que o programa vá adiante, sem a anuência de rodar no trecho da FCA, da VLI, perdão, da VLI, sem a anuência para utilizar algumas linhas que eles têm no pátio do Horto, que estão meio que abandonadas, vagões velhos estacionados para que a gente possa colocar os trens nossos para pernoitar, porque o trem sai de manhã, volta de noite, ele tem que dormir em algum lugar, nós não podemos largar ele no meio da linha, então a gente precisa dessa área. Então, isso tudo a gente teve uma reunião, foi muito boa lá dentro da VLI com eles, um grupo de oito pessoas, e precisamos, hoje eu estou aproveitando a oportunidade que apertando os dois petões do meu lado aqui, para ver se define isso para a gente, porque paramos o processo, viu, doutor Zé Geraldo e doutor Flávio, o processo está parado porque a nossa continuidade depende de duas anuências, e aí esse aguardo já tem alguns 15 ou 20 dias, mas isso vai chegar a um bom tempo, tenho certeza dentro de um prazo rápido aí. E parabenizar a equipe toda do João pelo trabalho que tem feito também nesse lado, que é o lado do nosso projeto, que está indo muito bem, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Sérgio, nós queremos um rápido esclarecimento, fica à vontade, doutor Azevedo. O doutor Sérgio citou aqui a VLI nessa questão, apenas esclarecendo, doutor Sérgio, a gente, realmente, nós fizemos uma reunião onde o senhor apresentou o projeto, apresentou os pleitos, e na época a gente até explicou para o senhor que é um projeto complexo, que teria um impacto grande na nossa operação, principalmente porque essa operação seria em Belo Horizonte, onde a gente tem um fluxo de vagões, de trens muito grande, então a gente precisaria, assim, a nossa área de engenharia avaliar com mais detalhes, com mais profundidade, aí eu queria só pedir um pouco de paciência para o senhor, para o pessoal estar olhando e em breve a gente se reúne e dar um retorno para o senhor. Está bom? Muito obrigado. Está ótimo, obrigado. Aproveitar aí as colocações dos dois, pedir seu apoio, viu, doutor Sérgio, para que nosso grande sonho, um dos nossos grandes sonhos em Araguari também, é nós termos o trem de passageiros para Uberlândia, Uberlândia, Uberaba e quem sabe Uberaba Araxá. Existe já um projeto em relação a isso, mas nós dependemos muito, viu, doutor, Azevedo, da VLI também. Nós temos até uma estação recentemente recuperada, famosa estação Stevenson, que está às margens da BR-050 e nós não desistiremos fácil desse sonho e contamos muito com a VLI e queremos contar com a sua experiência que já está caminhando à frente desse projeto com a associação para nos ajudar para a gente implementar algo semelhante ali na região do Triângulo Mineiro. eu quero passar a palavra agora para o doutor André Tenuta, o diretor da ONG do TREM e agradecê-lo, doutor, porque o senhor está sempre presente aqui nessa comissão, contribuindo e nos dando uma aula em relação às ferrovias de Minas Gerais, do país e essa comissão se sente muito lisonjeada com a sua presença e com o apoio que você tem nos dado, viu? Muito obrigado, a palavra é do senhor. Eu que agradeço a oportunidade que vocês nos dão de expor alguns aspectos que a gente observa e tem a comentar. Eu só gostaria de lembrar que quando a rede ferroviária foi passada para as concessionárias, o foco passou a ser o negócio, o negócio de transportar. Antes disso, enquanto a gente tinha uma rede ferroviária estatal, a gente tinha um foco mais amplo, era uma empresa que tinha que sobreviver, mas era uma empresa que tinha um olho muito bem aberto na questão social, na questão do desenvolvimento do país como um todo, e, então, ela se habilitava e tal a operar trechos que não eram geradores de muitos recursos, muito favoráveis financeiramente, quer dizer, trechos menos importantes do ponto de vista financeiro, ela operava, certo? Porque era importante para regiões. Então, a partir do momento que se coloca para as concessionárias operarem essa mala, essa visão é perdida. nesses 20 anos a sociedade bateu de frente com essas concessionárias exatamente porque não existe essa visão, esse outro olhar da importância social, regional, econômica, social, regional, que eu falo para as regiões, não para ela, para a concessionária, históricas, implicações urbanísticas, históricas, etc., que a rede como uma empresa estatal tinha, podia ter, que então isso não tem mais. E aí a sociedade bate de frente com essas concessionárias, porque acha, ou achava, ou achou-se durante um certo tempo que as concessionárias fariam esse papel também, e não estão dispostas a fazer. então essa é uma coisa que tem que ser resolvida em algum momento, porque o país não pode ter as ferrovias que só interessam a grandes concessionárias para fazerem dinheiro, grande dinheiro, não é pouco, em cima de algumas linhas. E o resto? E o resto do país, o resto das cidades, o resto das regiões, como é que fica? Então isso vai ter que ser resolvido, porque se continuar, esse modelo, nós já sabemos de onde ele nos levou, ele nos levou o encolhimento de malha, nós passamos de 28 mil quilômetros de linha funcionando, entregue para elas para 13, 14 talvez hoje, funcionando, quer dizer, nós estamos em metade das linhas que funcionavam em 96, estão funcionando hoje. E a sinalização é que nós vamos ter menos ainda, porque a própria VLI está se preparando para desenvolver mais mil quilômetros por aí, mil, mil e setecentos quilômetros. Então o massacre de linhas continua e vai se aprofundar. E linhas que são extremamente importantes para diversas regiões, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo, vão levar um baque imenso, certo? E porque ainda vem da ilusão que não, espera, pode acabar com essas linhas que estão prontas, porque nós vamos construir uma nova, nós vamos construir uma nova. Quer dizer, é uma doideira. Mas o que a gente tem que rever esse modelo ferroviário, porque ele nos levou a isso, achar que essas empresas iam dar continuidade às operações ferroviárias, que eram importantes para regiões inteiras, que podiam não ser grandes operações, mas eram importantes. E não vão dar. Pelo contrário, quer sair fora rapidamente, o mais rápido não sair. Alguns toleraram durante 20 anos algumas operações capegando e tal, mas agora estão virando as costas mesmo. Então, esse modelo tem que ser revisto. E a gente vê com alegria e satisfação e com uma resca de esperança. E quando o governo de Minas se propõe a intervir nisso. Porque o que a gente assistiu não só em Minas, mas em todos os estados, talvez não em São Paulo, é que os estados lavaram a mão há 30 anos, Minas Gerais há 60 anos. Há 60 anos o que acontece em Minas Gerais é decidido em Brasília ou nos gabinetes das corporações. Minas Gerais lavou a mão completamente o que acontecia em termos ferroviários, deixou entregue para essas empresas e para o governo federal decidir. Agora está colhendo o fruto, uma malha que encolheu imensamente, que vai encolher mais, se o governo estadual não pôr o pé na frente. Então, a gente, a VELE está se preparando para devolver mais. Em Minas Gerais eu não tenha o volume exato de linhas, a quantidade de linhas, mas deverá uns 700 quilômetros, 700 mais ou menos, ou mais, talvez, mais. Então, nós vamos perder mais ainda, nós vamos perder mais linhas. E aí que entra o governo de Estado nos ajudando a brecar isso, porque além da necessidade da gente ampliar, nós temos em primeiro lugar a necessidade de não deixar diminuir mais ainda, que é o que está programado para acontecer. Então, aí a nossa esperança até hoje era o quê? Ministério Público, quer dizer, briga, judicial, que demora décadas para se resolver alguma coisa, que não é interessante para ninguém, talvez só para as bancas de advogados dessas empresas, que ganham um monte de dinheiro com isso. Essas bancas de advogados, elas interessam quanto mais tempo essas pendências demorarem, melhor para elas, certo? Então, elas não deixam que as coisas se resolvam, coisas que, inclusive, as próprias empresas, muita gente, gente, pessoas que trabalham nessas empresas, extremamente interessadas em resolver rapidamente alguma coisa por uma solução favorável para todo mundo, para a sociedade, para a própria empresa, etc., mas as bancas de advogados, em geral, não permitem que se resolvam para que os problemas se prolonguem para elas que ganhem mais dinheiro durante décadas de dependência judicial. Isso é claro, está na cara de todo mundo. Essas empresas, infelizmente, elas parecem ser dominadas por bancas de advogados que ganham dinheiro com isso. E quem leva, quem perde com isso é todo mundo, inclusive a própria empresa, certo? A sociedade, mais ainda. Mas, enfim, então, eu digo estudo apenas porque quando se diz que é uma luz no fim do túnel o governo do Estado começar a entrar nisso é porque, quem sabe, agora a gente tem um parceiro que a gente não teve durante 60 anos nos ajudando a pelo menos manter o que já existe. Porque o programado, o que está, o anunciado é perder mais linha, certo? Esse é o anunciado. E é claro que, já que essas empresas, elas se interessam pela parte essencialmente comercial, a parte de interesse regional, o desenvolvimento social, etc., de regiões, de comunidades, etc., isso não é o papel delas, não é o papel. Isso aí, ele é o papel do governo do Estado. Então, o governo do Estado, se ele volta a olhar para as ferrovias, é uma coisa que nos dá um ânimo, porque o que foi feito de entregar totalmente o destino das ferrovias na mão de empresas e do governo federal, que nunca tem sensibilidade para nada, 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 o governo federal é outra coisa também que não tem o menor envolvimento regional, o menor envolvimento com Araguari e com ninguém, certo? Não tem isso, não existe. Então, é uma coisa que nós ficamos contentes. Agora, nós esperamos que isso seja efetivo, não seja uma coisa meramente para constar no papel, mas que a gente tenha aí um Estado agora brigando junto com a gente para que a gente não ande mais para trás. Certo? e esse panorama no qual a gente foi emitido, essa situação na que a gente foi emitido, é claro que uma das coisas que a gente colhe e estamos colhendo é a inexistência de trens de passageiros, certo? Que não é o objetivo, não é um filé mignon para as concessionárias. Então, esse aí é um subproduto da concessão da malha para empresas unicamente, para empresas unicamente, porque nós poderíamos ter uma CBTU mais ampliada, por exemplo, fazendo linha de passageiro em vários lugares, certo? Poderíamos ter outras operadoras usando essa malha se a gente tivesse um incentivo do governo do Estado e tal, reconhecendo a importância do governo federal que nunca teve, nunca veio e continua do mesmo jeito. Aliás, as antistas são só que o governo federal não quer saber de treno de passageiro mesmo. Então, a nossa esperança reside agora nessa nova postura do governo do Estado. Se isso for se materializar, viu, doutor Diogo, a gente fica muito esperançoso de ter um novo destino aí para as ferroviárias. E aí, no final, eu acho que todo mundo ganha, todo mundo ganha, porque essas linhas menores vão alimentar as linhas maiores e etc. Então, é uma coisa que a gente espera que tenha uma mudança de rumo, de destino aí a partir desse momento. E a partir do trabalho da comissão que deu esse alento também. Doutor André, aproveitar aqui a sua presença e te fazer uma pergunta. O senhor acha que, na renovação de concessão, é possível nós exigirmos do governo federal que as empresas concessionárias, como contrapartida, talvez o governo federal ganhe um pouco menos nessas concessões, mas manter o mínimo necessário de trem de passageiros. o senhor acha que nesse momento da renovação da concessão é a hora para nós tratarmos desse tema? Olha bem, acho que está tudo aberto. Sim, é questão de negociar mesmo. Eu não acho que as empresas vão conveler, vão assumir essas operações. Eu acho que não é o papel delas que não é o interesse delas, mas que tem que ser garantido que o uso da carga não seja um empecilho para o passageiro, isso tem que ser absolutamente garantido agora, e não tem outro momento, porque senão essa conversa só vai poder ser tomada daqui a 40 anos. Mas o governo federal não dá, a NTT não dá amostra desse pensamento, essa sensibilidade ou esse olhar. o que é importante é garantir o acesso ao trem de passageiro, que a cessão das linhas para elas não signifique que está proibido o passageiro naquela linha. Isso é o que é importante demais garantir nesse momento. Não que elas vão operar a linha, que eu acho que não é o interesse delas e não precisa ser obrigatoriamente elas que operem. Deputado, eu acho que, na realidade, essa renovação de contrato com as concessionárias tem que ser analisado muito a fundo, porque não tem no novo modelo de contrato uma permissão de uso da linha para trem de passageiro. Então, se não está no contrato, acabou. Não tem obrigação. E estando no contrato hoje assinado em vigor não se consegue, imagina não tendo isso. Então, eu entendo o seguinte, ou a concessão que for dada tem que ter esse item no contrato e a gente, aí, assim, o governo com uma agência, com uma superintendência, com um órgão de ferrovias, ferroviários, pode cobrar das concessionárias. Agora, porque a parte que não é oficial, nós, por exemplo, a gente não consegue. Você vê que esse projeto nosso tem dez anos que nós estamos batalhando e não conseguimos. estamos conseguindo agora, com apoio do Ministério do Turismo e do Ministério da Cidadania. Quer dizer, então, isso porque são dois ministérios, sem ter uma força política e nós não conseguimos, não. Eu acho importantíssimo isso. Isso tem que estar no contrato de concessão. No novo contrato, com certeza. Senão, nós não fazemos nada, não. Eu passo a palavra agora para o doutor Marcelo Almeida, que é diretor de infraestrutura ferroviária do DENIT. Agradeço a presença, viu, doutor, aqui na nossa comissão, na nossa audiência pública. Muito obrigado pela presença, pelo DENIT estar aqui representado pelo senhor. Boa tarde. Tem algum botão aqui? Boa tarde, deputado. Boa tarde, doutor Diogo. Boa tarde, demais convidados. Eu agradeço o convite, a oportunidade de conhecer aqui a operação ferroviária na Araguari, o DENIT não tinha conhecimento, conheceu os projetos da VLI também no setor lá na região do Triângulo Mineiro, especificamente no município de Araguari. Nós, do DENIT, consultamos muito o SAF, Sistema de Acompanhamento e Fiscalização Ferroviária, e nesse sistema da NTT nós conseguimos consultar movimentação de trens, carga, descarga por estação, todos os dados relacionados à operação ferroviária, nós extraímos do SAF. E no SAF não mostra esse tipo de coisa que a gente vê no vídeo. Então, é muito importante, isso nos alertou até o DENIT a ir mais ao campo nesses casos para poder conhecer esses problemas. Embora não seja a missão do DENIT regular e fiscalizar a operação ferroviária, essa missão é da NTT, o DENIT tem uma missão também muito importante dentre todas que nós temos, que é a resolução de conflitos ferroviários e segurança ferroviária nas áreas urbanas dos municípios. E esse não deixa de ser um conflito. O DENIT é muito focado nos conflitos, nas passagens em nível, nos conflitos onde o município é segregado pelo corpo estradal ferroviário, por corte ou aterro. Nós também temos um foco muito forte também na questão dos gargalos logísticos, acesso a portas, por exemplo, e esse tipo de problema não aparece. Quando o DENIT não é demandado, que foi o caso, a gente não consegue identificar nos sistemas de consulta, enfim, e nos nossos estudos. Então, no que diz respeito a esse problema que o senhor convocou aqui à reunião, eu vou conversar com o pessoal depois da VLI, que atua lá em Brasília, e com o pessoal da NTT, para ver se é possível a gente fazer uma visita lá em Araguari, conhecer melhor ali o ramal, a operação lá no terminal, e ver onde que o DENIT poderia, através de estudo, projeto e obra futura, atuar para melhorar lá a situação do município. O senhor falou de um viaduto que o senhor teve que, como prefeito, construir, o DENIT tem feito muitos projetos de viadutos para a solução de conflitos ferroviários. E, se houver algum outro conflito no município de Araguari, o DENIT vai providenciar o estudo e prever nas leis orçamentárias futuros o recurso para fazer a obra. Em relação ao Estado de Minas Gerais que agora está estruturando um setor para cuidar de ferrovias, eu acho que só vem a fortalecer o Estado. Eu acho que o Estado precisa tomar conhecimento da sua malha. A malha é federal, mas ela está instalada em Minas Gerais. O DENIT tem um grande acervo de projetos realizados nessa malha ferroviária. Vou relatar alguns, eu já relatei em outra oportunidade, temos projetos de contornos ferroviários no município de Divinópolis, Itaúna, Santos Dumont, Patrocínio, Santo Antônio do Monte. Temos estudos em Conselheiro Lafayette, Carandaí. São projetos que estão disponíveis para o Estado tomar conhecimento, a gente pode fazer depois uma apresentação deles todos até aqui no plenário. É uma oportunidade no âmbito da renovação da malha da Eveli. Quem sabe esses projetos possam incorporar o caderno de obrigações? Abre também um campo para, quando esses contornos forem plantados, a malha ferroviária que será erradicada no centro da cidade abrir um espaço para um projeto de mobilidade urbana, o VLT, principalmente, são cidades de porte grande, então, o VLT nessa malha erradicada, exatamente, a malha ferroviária passa dentro do centro da cidade, ligando bairros, é uma oportunidade além de tirar o conflito da movimentação de carga da cidade, pode abrir para uma prefeitura implantar um transporte modal dentro da cidade que pode, o benefício desse transporte vai viabilizar o próprio contorno ferroviário. Esse aspecto o DENIT não considera nos nossos estudos, os contornos ferroviários já são viáveis sem a implantação do transporte multimodal. O DENIT tem todo o interesse na implantação desses contornos, ceder ou até doar essa malha futura ser erradicada para o município implantar seu projeto. Então, eu acho que o Estado agora estruturado nessa questão da mobilidade urbana e da questão ferroviária, juntamente com o DENIT, com a NTT e com as concessionárias, a gente pode, talvez, criar grandes soluções para os municípios mineiros de mobilidade urbana e até mesmo transporte turístico de passageiros em ter cidades. Eu acho que é isso que eu gostaria de falar para o senhor, estamos abertos para novos convites, novas apresentações, se o senhor quiser, depois a gente pode fazer uma apresentação específica sobre o Estado de Minas Gerais, questões relacionadas a patrimônio, soluções de conflito, o Procefer, o Procefer foi atualizado esse ano, estamos abertos para vir aqui fazer uma apresentação para o governo do Estado também. Também estão convidados aí ao DENIT conhecer a nossa estrutura, o DENIT está se reestruturando para poder atender melhor a questão do modal ferroviário no Brasil inteiro. E eu quero agradecer mais uma vez o convite, sempre quando formos convidados estaremos presentes. Obrigado, doutor Marcelo. eu quero convidá-lo para ir a Araguari e marcarmos junto com a VLI para poder fazermos uma visita em loco lá e observarmos de perto essas questões que nós estamos tratando aqui nessa audiência pública. Araguari tem um acervo ferroviário enorme. Eu acredito que a Araguari é um dos maiores patrimônios ferroviários existentes no Brasil e está em Araguari. E eu creio que muita coisa, eu não sei se compõe hoje o patrimônio da União sobre a responsabilidade da SPU ou se ainda é de responsabilidade do DENIT. Mas nós temos, por exemplo, onde funciona hoje o prédio da Prefeitura Municipal é o antigo Palácio dos Ferroviários. Onde funciona a Secretaria de Educação também era uma antiga estação ferroviária. E nós temos um pátio ali de imóveis que restaram da antiga FCA e o município gostaria muito de poder estar recebendo esses imóveis, até mesmo para fazer um centro administrativo, já que ali está praticamente toda a estrutura administrativa do município de Araguari. E a maior parte das secretarias está funcionando nesses prédios de forma o município de Araguari invadiu esse patrimônio. Mas, com certeza, se não estivesse usando, esse patrimônio já estaria todo deteriorado. Então, existe no Ministério dos Transportes essa, da época que eu fui prefeito, esse desejo do município receber esse patrimônio, do município se comprometer em restaurar esse patrimônio para poder ser utilizado pelo município, já que, no passado, isso pertencia a Araguari. O município de Araguari doou isso para a rede ferroviária e agora já não tem mais utilidade e o município fica nesse impasse. Então, eu vou estar encaminhando ao senhor um ofício, solicitando para ver o que pode ser feito em relação a isso. Deputado, antes de começar a sessão aqui, eu consultei o meu coordenador geral de patrimônio ferroviário, ele até já me encaminhou uma documentação que depois eu quero passar para o senhor. Já está em curso a sessão desses bens imóveis. Eu estou com a documentação, faço questão de passar para o senhor até acompanhar junto à Prefeitura e ajudá-lo a providenciar a documentação que é necessária para a gente concluir o processo e assinar o termo de sessão. Alguns desses imóveis ainda estão no contrato da VLI como patrimônio operacional, mas foi por contrato da VLI por engano. Então, nós já pedi, já também trocamos correspondência para a VLI, para a VLI desincorporar esse imóvel, devolver para o DENIT, para o DENIT também ceder para a Prefeitura. Inclusive, essa devolução vai ser sem indenização, porque não cabe indenização nesse caso. Então, todos aqueles imóveis, todo aquele complexo já está em curso a sessão para o município. Maravilha. E eu vou te passar os documentos para o senhor nos ajudar lá junto com a Prefeita, e a gente dá agilidade nisso. Uma excelente notícia. Tenho certeza que a população de Araguari ficará muito satisfeita e nós estamos aqui sendo acompanhados pela TV Assembleia e tem dezenas de perguntas aqui do pessoal que está acompanhando, a maior parte direcionada à VLI, viu, Flávio? Nós vamos estar passando para você. Mas, antes, eu quero estar ouvindo, agradecer, viu, doutor Marcelo? Obrigado pelas suas colocações, pela sua presença, e quero estar passando aqui a palavra ao doutor Luiz Eduardo, que está representando, é assessor jurídico, representando o Ministério Público Federal. Muito obrigado, viu, doutor, pela presença aqui. nossa audiência não teria a mesma condução sem a presença aqui do nosso Ministério Público Federal. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, deputado. Boa tarde a todos. Na realidade, eu estou aqui mais extraoficialmente, como observador, mais ressaltando que o gabinete, doutor Fernando Martins, com o qual eu faço parte, nós estamos numa luta, é uma cruzada, para que todo esse processo de renovação que nos fez repensar sobre o modelo de exploração ferroviária no Brasil, a gente quer que mude, quer que ele fique igual o André já colocou aqui, que ele se aproxime mais dos interesses não só das concessionárias, mas tem uma visão mais geral de desenvolvimento social e regional também. Agora, é uma luta muito difícil porque a VLI nos apresentou um belo panorama aí da visão de futuro, mas o nosso problema talvez seja maior a visão do passado, aquilo que ficou para trás e que tem que ser recuperado. A gente espera que um projeto de lei do Senado, do Zé Serra, de aproveitamento de três, short lines, essas coisas, que a gente consiga fazer uma transição daquilo, por exemplo, que a VLI quer devolver, são 1.700 quilômetros, é que haja uma transição para novos exploradores do transporte através das short lines de pequenos operadores ou de trem turístico. Então, a gente não quer que o ramal que seja devolvido, que ele morra. E para ele não morrer, a gente tem que correr porque se ficar, igual está acontecendo lá no trecho de Cataguases a Três Rios, já são quatro anos sem movimento, o trecho está se deteriorando, a VLI não disponibiliza o trecho porque tem que dar uma restaurada e a gente tem que correr porque ele está se deteriorando cada vez mais, tem um explorador, tem um pessoal do trem Rio Minas que quer explorar, a VLI não libera o trecho, está certo? Não manda recurso para lá e a NTT fica travada porque se o trecho não é restaurado, você não pode colocar o trem lá, tem muitas exigências para trem de passageiros. Além do transporte de bauxita que vem lá do município de Miraí, aquela região, para levar para Três Rios e levar para São Paulo, para a processadora lá de alumínio. Então, nós temos que, a gente espera que a empresa tenha essa sensibilidade de ajudar nessa transição. Lá no gabinete, o Ministério Público Federal não quer que esses trechos sejam abandonados como tem sido ao longo do tempo, como foi na 4131. foi um desastre, um desastre para a ferrovia em Minas, para a exploração. Então, nós estamos trabalhando e esperamos que a empresa, através da sua diretoria, tenha a sensibilidade de fazer essa transição para outros exploradores e é o momento, é agora. Se passar mais dois anos, a gente vai perder como perdemos aqui nessa linha mineira que vai de Sabará até Cataguase. Perdemos praticamente esse trecho. Muito obrigado. obrigado aí. Obrigado. Doutor, eu queria fazer uma pergunta, o senhor como representante do Ministério Público, seria possível a título de informação, Araguari, o município fez inúmeros investimentos que não foi criado essa despesa pelo próprio município, e isso está investido dinheiro do cidadão araguarino em viaduto, em obras que foram deterioradas pela passagem de caminhões para chegar até o terminal de cargas da VLI. Seria possível, não sei, talvez o Ministério Público Estadual, através da promotoria de patrimônio público do próprio município de Araguari, está ingressando com uma ação para poder ter essa compensação desses gastos feitos pelo município de Araguari? Embora o patrimônio seja federal, provavelmente, porque são trechos ferroviários, faixas de domínio e tudo mais, nesse momento eu não conheço a situação, tudo que foi envolvido nessa situação. o que caberia doação do município ou um pedido, talvez isso seja uma negociação extrajudicial, acho que é o melhor caminho, uma negociação, ou seja, o município ter uma compensação da empresa por outros caminhos, eu acho que a empresa nesse aspecto gostaria, sim, de participar de uma compensação que não fosse financeira, mas que fosse em outras, talvez abrindo cursos de treinamento, abrindo vagas de trabalho, compromissos, né? Tem de passageiro. Essa seria uma, doutor André, essa seria uma compensação muito apreciada pelo povo de Araguari e do Triângulo Mineiro. O melhor caminho é fugir da judicialização, o melhor caminho. Então, seria talvez negociar diretamente, administrativamente. Ok, obrigado, viu, doutor? Muito obrigado. Sim, doutor Azevedo, a palavra do senhor. Sobre essas questões aí de mobilidade urbana que o senhor levantou, é uma questão, e até o doutor Marcelo também fez alguns comentários, realmente, assim, é uma situação, na minha visão, assim, extremamente complexa. O senhor veja o seguinte, o traçado da FCA é um traçado de ferrovia centenário, ele passa dentro dos municípios, antes ele foi feito para trem passageiro e trem de carga, a partir das concessões ficou só para trem de carga. E o que aconteceu? Vários municípios, ao longo do século XX e do século XXI, eles se desenvolveram em função da ferrovia. O próprio município de Araguari, o senhor é testemunha que se desenvolveu nesse sentido. Então, lá no início da ferrovia, quando ela foi feita, você não tinha esses conflitos urbanos que tem hoje. então, por exemplo, você pega Araguari, eu conheço bem lá, então, assim, a parte do fundo lá, por exemplo, do pátio lá, eu acredito que lá no início do século, quando começou a operação ferroviária, você não tinha o tanto de bairro que a gente tem lá hoje. E, naturalmente, os municípios foram desenvolvendo, os planos diretores dos municípios muitas vezes não contemplaram essas questões desses impactos de mobilidade urbana e hoje a gente tem uma situação assim extremamente complexa. O senhor conhece localmente lá, o doutor Marcelo conhece com mais profundidade, por exemplo, a FCA passa hoje em mais de 300 municípios. Então, o senhor imagina. Então, o que acontece? Por exemplo, o senhor teve esse problema lá da questão do viaduto que o senhor citou bem. Então, se pegar a legislação, existe um decreto federal, eu não me recordo o número dele aqui, mas ele fala o seguinte, olha, essa questão da solução da mobilidade urbana, quer seja de uma passagem de nível, quer seja de um viaduto, a obrigação é de quem chegou depois, tanto para construir quanto para você manter a situação dela. agora, você avaliar quem chegou depois é uma situação complexa. Então, assim, como é que nós vemos essa situação? A gente procura trabalhar também, o doutor Marcelo colocou aí as opções que tem através do Procefer, que é um programa que o DENIT tem, até para solucionar esses problemas estruturantes que existem nos municípios, que eu acho assim, eu fiquei muito satisfeito com a informação que ele deu, que está reestruturando o programa, que ele vem de uma maneira mais forte e nós podemos utilizar de uma maneira mais proativa, não é, doutor Marcelo? Mas aí, veja o seguinte, o senhor teve esse problema, o senhor resolveu, eu tenho que resolver o problema de mobilidade daqueles bairros do fundo do pátio. Então, alternativa, o município fazer o viaduto como foi feito. E, agora, nós também nos envolvemos nesse processo, tanto é que a VLI doou para o município o projeto executivo de toda a obra, auxiliamos em toda a parte de engenharia que foi feita, no desenvolvimento do projeto, na aprovação da NTT, e foi uma senhora obra que trouxe extremos e relevantes benefícios para a população de Araguari e para nós também, na nossa operação, ela ficou uma operação mais segura. Então, assim, a nossa visão, deputado, é que nós temos que buscar soluções conjuntas para esse problema e a gente está disposto a trabalhar nisso. O senhor colocou a questão de um novo viaduto lá. Então, doutor Marcelo, eu acho que seria importante uma visita do senhor, nós estamos à disposição nesse sentido. Eu acho, assim, quanto mais o DENIT se envolver nessas questões para nos ajudar e ajudar os municípios, eu acho que facilita muitas coisas, a orientação técnica, algumas coisas mais estruturantes, igual o senhor colocou, a questão de contorno ferroviário, são obras grandes e complexas de serem feitas. Então, assim, eu acho que a integração da concessionária com o DENIT e com o município para solucionar esses problemas é o caminho mais adequado. E nós estamos à disposição do senhor, do município de Araguari, do deputado, para a gente trabalhar em conjunto nesse sentido. Obrigado, doutor Azevedo. E, assim, as nossas colocações, a gente sabe que a ferrovia, ela é extremamente benéfica e nós somos todos favoráveis e queremos, assim, que se amplie, eu acho que isso é uma coisa que não resta dúvida. mas em nós estarmos aqui discutindo, ouvindo vários setores, segmentos ligados à ferrovia, a gente passa a compreender que não existe um caminho melhor para se discutir investimentos do que a renovação da concessão. É porque nós sabemos que a VLI é uma empresa que visa lucro, apesar de ter o seu trabalho, sua responsabilidade social com os municípios, com as regiões que estão instaladas, mas eu entendo ser extremamente importante na discussão o governo federal fazer essas, às vezes, abrir mão de algumas coisas para que sobre recurso para coisas que são importantes para a comunidade local, para a questão regional. Às vezes nós estamos discutindo a ferrovia centro-oeste, sabemos que todas são extremamente importantes, mas as questões locais são todas deixadas de segundo plano, não por responsabilidade da VLI ou das concessionárias. Mas eu acho que o modelo que foi realizado lá no passado de concessão, acho que foi uma experiência, e agora eu acredito que existe elementos, existem pessoas envolvidas para que nós possamos fazer uma concessão, uma renovação de concessão em termos melhores. Eu quero estar aqui voltando para as perguntas, antes de nós encerrarmos, eu vou voltar para saber se alguém quer fazer alguma consideração. aqui nós temos uma pergunta, gostaria de saber se a VLI estaria disposta a formar parceria com a FAEC, que é a Fundação de Cultura de Araguari, Batalhão Ferroviário, isso é uma questão também que nós temos que considerar, a Araguari tem um batalhão ferroviário, voltou a ser ferroviário, era o 11º Batalhão de Engenharia de Construção Civil, voltou a ser o 2º Batalhão Ferroviário, ou seja, a cidade está pronta para construir ferrovia e não é só lá, por todo o país. E a Prefeitura para realizar, aí nós vamos naquela questão, a instalação de um circuito de trem turístico, utilizando o potencial turístico histórico da região e da cidade de Araguari. Aqui ele gostaria de saber se a velha estaria disposta a fazer uma parceria para que possa sair do papel esse trem turístico que já não é somente turístico mais, é trem de passageiro, porque tem a necessidade, o movimento de Araguari para Uberlândia é uma coisa impressionante na BR-050. E ali seria mais uma opção para os moradores da região poder estar utilizando a ferrovia. Bom, deputado, para a gente responder assim de bate-pronto, eu não teria condições, a gente precisava conhecer o projeto, entender o que é o conceito do projeto, como é que vai ser feito isso e tudo. Mas nós sabemos bem lá, por exemplo, eu sei que tem esse interesse do município, tem o batalhão ferroviário, inclusive eles se estruturaram e a gente tem uma interface muito grande com eles, inclusive, deputado, uma equipe deles de 20 pessoas estiveram na nossa unidade, na oficina nossa em Divinópolis, fazendo um treinamento, então, assim, foi uma honra para nós receber o Exército Brasileiro nas nossas instalações, apresentamos as melhores técnicas que a gente tem hoje, discutimos bastante com ele e a gente fica muito feliz de ver que esse batalhão tão tradicional está se reestruturando, se erguendo e, realmente, ele tem muito a contribuir, não só com os projetos de Araguari, mas com outros projetos e até mesmo nesse momento dessas renovações de concessões, em construção de ferrovias, em reformas, então, assim, eu acho que é um bom momento para eles nesse sentido. A pessoa deixou o contato aí, deputado? Tem aqui o... Tem aí? Tem um e-mail. Então, eu vou me comprometer com a Vossa Excelência e com a pessoa que mandou aí, a gente fazer um contato, para a gente fazer uma reunião, nós temos lá a nossa equipe, o senhor conhece, que fica lá em Araguari, a gente procurar, para a gente conversar, entender, ver como é que é o desenho que eles estão fazendo e aí a gente dá um retorno para o senhor depois. Ok, obrigado, doutor. Aqui nós temos aqui uma pergunta, inclusive, de um vereador de Araguari, qual foram as compensações realmente efetivadas no bairro Novo Horizonte pela VLI e quais serão feitas num prazo de curto tempo. Eu acho que o Flávio mencionou algumas coisas, Flávio, mas se você puder estar fazendo um destaque aqui que a gente... Ele deve estar se referindo ao bairro lá próximo às operações do Terminal Novo Horizonte. Novo Horizonte. A gente vem desenvolvendo projetos sociais em escolas, em escolinhas de futebol. Tem um programa de visitas de várias comunidades, em especial aquela, para dentro do Terminal e nas operações ferroviárias. A gente está em tratativas com o BNDES para fazer a Praça Canaã no bairro. É um projeto que a gente está dependendo de algumas questões burocráticas de documentação no BNDES via financiamento para poder instalar essa praça lá. A gente espera resolver isso o mais rápido possível. E, deputado, eu acho que essa é a grande notícia, que a Praça Canaã finalmente vai sair. A gente está fazendo um financiamento através do subcrédito do BNDES no valor de 600 mil reais, mais ou menos. E foi um processo longo. E o BNDES também passou por um período que eles fizeram diversas auditorias, mas agora já estamos nos finalmentes. Nós estamos dependendo de um documento lá da Prefeitura que é a certidão de posse lá da área e vai ser uma praça muito bem construída lá no centro do bairro. Ela vai ter uma quadra esportiva, ela vai ter a pista de cúpia, ela vai ter equipamento de ginástica. Então, em breve, a gente quer estar iniciando as obras e o mais rápido possível para a gente entregar a população lá do bairro Novo Horizonte. Maravilha. Já até respondeu a quinta pergunta que era em relação à praça. Então, eu, terminada aqui as perguntas, muitas foram repetidas, eu agradeço a... Eu vou apenas ler mais dois requerimentos, um só, um só, um requerimento, que será aprovado na próxima reunião dessa comissão, onde o deputado que ele subscreve requer do presidente dessa comissão, nos termos documentais, seja realizada visita da comissão ao município de Araguari para conhecer o significativo acervo patrimonial ferroviário existente na cidade, o qual está se deteriorando pela falta de uso e manutenção. Requer ainda sejam convidados a Agência Nacional de Transporte Terrestre, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e a VLI Logística. É aquele convite que nós fizemos para estarmos fazendo uma visita em Araguari e lá a gente poder estar buscando aí umas boas parcerias aí para toda a região. Eu quero agradecer o doutor Diogo Prosdossme, que esteve conosco até agora há pouco, Subsecretário de Transporte e Mobilidade Urbana da Secretaria, agradecer o doutor Marcelo Almeida, que é o diretor de Infraestrutura Ferroviária, muito obrigado, doutor, pela presença aqui na nossa reunião, agradecer doutor Flávio, muito obrigado, doutor, pela presença, muito obrigado pelo vídeo, pelas explanações, agradeço também o doutor José Geral de Azevedo Lima, muito obrigado, doutor, pela presença, e agradeço aí pelas explicações, viu, pelas ponderações, quero agradecer sempre o nosso grande amigo doutor André Tenuta, que é diretor da ONG do TREM, e eu quero aproveitar, doutor, e estender esse convite ao senhor para estar ainda a Araguari, para que nós possamos aproveitar essas boas ONGs, essas boas entidades que fazem um trabalho sério e que, através de entidades como a ONG TREM, a gente tem condição de levar adiante um trabalho que possa se efetivar. Quero agradecer o doutor Sérgio Mota e convidá-lo também, doutor. Eu sei que o senhor está num projeto mais avançado e conte com o nosso apoio para que a gente possa estar conseguindo aí esse projeto de Santa Bárbara, né? Belo Horizonte Brumadinho, é a associação que é a Associação do Padre Mundo Cultural de Santa Bárbara. Isso. Agradecer também aqui o doutor Luiz Eduardo, assessor juiz do Ministério Público Federal. Muito obrigado pela presença e cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente e do público que participou pela internet. Senhores Paulo do Vale, Cunha e Souza, Pablo, Sérgio de Souza, Odom Naves, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada no dia 2 de julho de 2019, às 9 horas e 30 minutos, com a finalidade de debater possíveis investimentos e linhas de crédito para o modal ferroviário em Minas Gerais, com a presença do secretário de Estado e Desenvolvimento Econômico, do presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos.